Olá, meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Quem não quer viajar o tempo inteiro? Quem não gosta de viajar? Eu acho que não tem ninguém que não goste de viajar. O grande problema de viajar é que isso custa dinheiro. Porém, tem uma concepção errada. Eu costumo dizer que tirar férias é caro, mas viajar não é tão caro assim como parece. Eu trouxe pra vocês mais de 7 dicas pra você viajar gastando pouco dinheiro. Então, roda a vinheta aí, editor. Eu não tenho vinheta e eu que sou editor, então esquece a vinheta, deixa eu falar. Primeiro, uma viagem é composta por 4 pilares, que é transporte, que é como você vai chegar até esse local. Segundo é hospedagem, que é onde você vai dormir. Terceiro é alimentação, que óbvio, que é o que você vai comer. E quarto é o lazer, que é o que você vai fazer pra se divertir, o que você vai fazer pra aproveitar essa viagem. Vou dar dicas dentro de todos esses pilares pra que você consiga economizar o máximo na sua viagem. Vamos começar com o primeiro pilar, que é o pilar transporte. O que seria o transporte? Vamos supor as passagens aéreas. Hoje em dia tem compensado viajar de avião ao invés de ônibus. Por exemplo, eu vou viajar de American Airlines. Se eu ver no site TipFlights.com, eu vou achar a passagem a 200 conto. Porém, se eu for no próprio site da American Airlines, provavelmente vai estar mais barato, porque você vai estar comprando diretamente com a American Airlines. E esses caras que vendem a passagem no site deles, eles têm que ganhar de alguma forma. Então, evite qualquer site que faça busca e que você compra diretamente por ele, entendeu? E outro grande ponto disso tudo é, existe um site que você consegue comparar os preços de todas as companhias aéreas? E melhor, você compra direto pela companhia aérea sem ter que pagar nenhum tipo de taxa extra. E o nome desse site é Google Flights. O próprio Google tem uma parte específica de busca pra que você consiga comprar passagens aéreas. E eu vou deixar o link da descrição aqui, a dica fundamental pra que você consiga usar esse site e economizar na sua passagem é a seguinte. Compre passagem por volta da 1 da manhã ou às 10 da manhã. No horário do Brasil mesmo, tá? Pode ser entre meia-noite e uma hora e entre as 9 e as 10 da manhã. Eu não sei porquê, se existe uma lógica por trás, mas dentro desses horários eu sempre achei passagens mais barata. E quando eu fui comprar em horário de pico, 5, 6 da tarde, sempre estava mais caro. E por incrível que pareça, vai dar uma diferença grande. Já deu diferença de 80, 90, 100 dólares numa passagem que custa, tipo, basicamente 300, que é o pra 200. Uma passagem que custava 300, que é o pra 150. Então, cara, compensa muito você a economizar nesse primeiro pilar, porque você já vai poder aproveitar no resto da sua viagem, entendeu? Vamos pro pilar 2, que é a hospedagem. Que é assim que você vai chegar no seu destino, você vai precisar de se hospedar em algum lugar. Cara, se você tem grana, vai pro hotel, entendeu? Mas se você clicou nesse vídeo, provavelmente é porque você quer economizar. E uma das melhores formas de economizar, e é polêmico também, porque você não vai pagar absolutamente nada, é o Couchsurfing. Bom, pra quem não conhece o Couchsurfing, é como se fosse uma plataforma, onde as pessoas interagem e elas deixam você dormir na casa dela. Geralmente é um sofá, que elas te dão, tem um quarto. E o Couchsurfing é polêmico, porque tem gente que fala que funciona, tem gente que fala que não funciona, tem gente que o pessoal só fala que tem interesse, sabe, um interesse particular um no outro, por isso que ele abriga outra pessoa. Porém, eu já vi muitos relatos que o Couchsurfing de fato funciona. Eu vou deixar o link na descrição aqui do Couchsurfing, você pode cadastrar e tirar suas próprias conclusões. Só recapitulando uma coisa, a prática do Couchsurfing não tá restrita somente a um website. Você pode achar pessoas que fazem Couchsurfing através de grupos do Facebook. Então você pode procurar, por exemplo, Couchsurfing New York, e você vai achar dentro de New York quem faz Couchsurfing, ou quem tá disposto a trocar essa experiência com as pessoas que estão viajando pra agregar na casa delas. Então isso é legal. Porém, caso você fala assim, poxa, não, eu prefiro gastar um pouco, eu prefiro não me arriscar tanto, existe uma plataforma incrível que tem crescido muito, 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 que é o Airbnb. E eu tenho usado bastante o Airbnb, recomendado pra outros amigos, eu vou deixar o link aqui já com a minha recomendação. Porque se você se inscrever pela minha recomendação, você já vai ganhar 40 conto pra usar no Airbnb. Na sua primeira viagem, já vai ter 40 conto de desconto, que é 40 dólares, hein? E então vai ser muito bom pra você. E o Airbnb eu tenho usado, é o que eu mais tenho usado. Sempre que a gente vai viajar, que a gente vai precisar de um local, até aqui quando a gente quer esparecer, a gente procura lugares no Airbnb, porque tem lugares bem legais. Pra quem não sabe, o Airbnb é como se fosse uma plataforma onde você coloca a sua casa pra alugar, e a... você no caso não, a pessoa, né? Onde a pessoa coloca a casa dela pra alugar, e você consegue alugar um quarto, ou até o espaço inteiro, com um preço muito mais acessível que o hotel. E entra num ponto muito legal, que é do terceiro pilar da alimentação, porque muitas das casas vai ter cozinha. Então, tendo cozinha, você vai entender já daqui a pouco. Mas a cozinha é importante pra quem tá viajando e quer economizar. A terceira opção, fora o Couchsurfing, fora o Airbnb, são os hostels. O hostel é geralmente um lugar onde você vai pegar um quarto dividido. Então, é como se fosse um hotel pra viajantes, só que é muito mais barato, e que você vai dividir quarto com outros viajantes, entendeu? Supor, eu fui pra Chicago, fiquei em um hostel, e o hostel era muito legal. Tinha mesa de sinuca, tinha várias coisas, tinha uma cozinha bem grande. Compensou muito ficar no hostel, por quê? Porque eu paguei mais barato do que um hotel, e eu ainda pude cozinhar. Tinha cozinha que você já vai entender daqui a pouco, eu tô falando. E o último ponto é acampar, cara. Se você tá indo pra um lugar que você tá ficando muito tempo nesse lugar, se você tiver uma barraca, se você puder comprar uma barraca, talvez compensa, porque você vai poder acampar em vários lugares diferentes. E, cara, acampar pode parecer até meio doido, mas eu já acampei. Eu acampei em posto de gasolina, eu já acampei em estacionamento de Walmart. E eu vou falar pra você, no começo eu até me sentia, tipo, com um pouco de medo, mas, cara, aqui a gente tá totalmente seguro. Tem postos que você pode parar, sabe? Pontos que você pode parar. E eu não sei se literalmente você pode armar uma barraca, mas você pode dormir dentro do carro. Porém, eu parei, armei uma barraca e dormi nessa barraca. E foi uma das experiências mais loucas da minha vida, porque foi uma sensação de liberdade muito grande. E foi uma sensação, tipo, mano, eu sou, adoro aventureira, sabe? Pra mim é muito válido. Eu fui pra Niagara Falls e eu não paguei hotel em nada. A gente ficou dois, três dias dormindo na rua, literalmente, acampando. E foi, mano, foi muito, muito, muito legal. Então, vale a experiência. E você não gasta nada, hein? Só tem que ter barraca. E agora vamos pro terceiro pilar. E o terceiro pilar é a alimentação. Cara, alimentar é uma das coisas que pode se tornar mais caro se você não conseguir ajustar as suas finanças e gastar de forma inteligente. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você vai sair e você quer, pô, matar a sua vontade de comer um lanche que, no caso, seja caro. Você vai comer esse lanche, porém esse lanche não vai satisfazer você. E passado pouco tempo, você vai sentir fome de novo. E aí você vai comprar outro lanche. Vamos supor que seja 10 dólares. E aí você vai ter que gastar mais 10. E vamos supor que você é um cara igual eu, que gosta de comer, e vai à noite e tem que comer de novo. Você gastou 30 dólares. Se você tem um lugar onde você pode cozinhar com 30 dólares, amigo, tu compra pão, tu compra salame, tu compra queijo, tu compra macarrão, tu compra esse trato de tomate. Você compra tanta comida com 30 conto? E você come vários e vários dias da sua viagem, entendeu? Então, óbvio, se você quer comer algo diferente, você tem budget pra isso, vai e faz. Só que se você não tiver esse budget, cara, com 30 conto, você come a semana toda. Literalmente, cara, a semana toda. Você pode comprar uma verdurinha, você pode comprar um macarrão, você pode comprar um pão, você pode comprar um danone. Você pode comprar várias coisas com 30 conto, que vai dar pra você comer de boa, e que você não vai precisar se preocupar com alimentação, e que você vai ter comida pra comer durante vários dias, entendeu? E por último, pra que você consiga economizar e que você consiga se divertir da mesma forma, existe no próprio Google coisas pra se fazer em cada cidade. Se você pesquisar no Google Things to do em New York, você vai achar várias coisas que é gratuita pra se fazer em Nova York. Se você procurar Things to do em Philadelphia, você vai achar várias coisas pra fazer de graça aqui na Philadelphia. Então, entenda, lazer nem sempre envolve gastar grana, mas você consegue achar coisas legais pra se fazer. Vamos supor, eu fui pra Miami, porra, eu quase não gastei com lazer em Miami, por quê? Praia, eu vou ficar, o que eu vou fazer na praia? Vou gastar com o quê? Eu vou curtir a praia, eu vou ver a vista maravilhosa que é aquela praia, eu vou dar um rolê, sabe? Eu vou gastar o mínimo possível. Óbvio, que nem eu te disse, se você tem um budget pra lazer, você vai gastar. E um ponto muito interessante aqui, que é um bônus que eu vou dar pra vocês, quando você for procurar o Couchsurfing, quando você for procurar Airbnb, seja lá onde for, procure áreas não tão centrais, mas não tão afastadas. Que você possa se locomover, talvez, de ônibus, que não seja tão caro, ou talvez até o Uber mesmo, que vai ser baratinho. Então, procure um lugar que não seja tão longe das coisas, mas que não seja tão perto, porque tão perto vai ser muito caro, entendeu? Então, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Cara, eu tô interagindo muito com vocês lá no Instagram, então, por favor, me segue lá no Instagram e vamos trocar uma ideia lá. E eu tô vendo toda a sugestão de vídeo de vocês, eu tô acompanhando o que vocês me mandam, eu troco uma ideia com vocês, me segue lá no Instagram. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, hein? E não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.